Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no oitavo vídeo do desafio Fuxicando sobre Tiquelites que eu realizo lá no Livros e Fuxicos, eu vim falar pra vocês do livro Cabeças de Ferro da Carol Sabar. Cabeças de Ferro então foi a minha escolha pra cumprir o item Ler um Tiquelite de Capa Preta e aqui então a gente vai ter a história da Malu, que é uma CDF de primeira e que acabou de entrar então na concorridíssima Universidade dos Cabeças de Ferro. Acontece que por mais empolgada que ela esteja pra estudar lá, ela não tá nem um pouco empolgada pra reencontrar o arqui-inimigo dela desde os 11 anos de idade, que é o Arthur Cantizani e que vai ser a pessoa responsável por aplicar o trote da faculdade nela. Acontece que no início do trote, no momento em que ele vai pra jogar na cabeça dela a gororoba que eles prepararam ali pros bichos ao invés de jogar nela, ele joga na menina que estava sentada logo atrás dela. E a grande questão é que a menina acaba tendo um choque anafilático e quase morre. Todo mundo foge dali, as únicas pessoas que ficam pra socorrer a menina é a Malu, o Arthur e o Nicolas, que é o melhor amigo da Malu. E nessa eles acabam se envolvendo ali na investigação. O pior de tudo é que as garrafas que continham as melecas que tinham que ser jogadas acabam desaparecendo, complicando toda então a situação. Já havia lido da Carol Sabar então como quase namorei Robert Pattinson e azar o seu. Azar o seu tá entre os meus chiquilites favoritos. E por isso então eu tava muito curiosa pra ler esse daqui. A narrativa da Carol continua tão envolvente e fluida quanto nos outros livros. Além disso eu achei o tom divertido dele, bastante divertido. Achei que a narrativa tinha várias tiradas assim ótimas, que davam então esse humor realmente pra leitura. Que foi pra mim o ponto alto do livro. O que acontece é que infelizmente o livro acabou não me agradando tanto, talvez porque eu já estivesse com muitas expectativas sobre ele. Mas assim, no decorrer da leitura, conforme a gente vai conhecendo mais as personagens, eu acabei me incomodando muito com a personalidade delas. Eu achei tanto as personagens quanto o tom do livro um tanto quanto imaturo, até mesmo pra própria história que é desenvolvida por todo o contexto dela. O livro não é um livro que se dirige, né, a um público mais jovem. Mas ainda assim ele tem esse tom que eu acho que teria funcionado melhor se o público-alvo realmente fosse infanto-juvenil. Além disso, o livro conta com um triângulo amoroso que também acabou me incomodando, principalmente por causa, como eu falei, da personalidade das personagens. A Malu é extremamente matura. A parte boazinha do triângulo amoroso, então o mocinho bonzinho do triângulo amoroso, também foi outro que me incomodou ao extremo. E assim, por mais que logo no início do livro a Carol Sabar tenha feito uma nota, né, falando de quanto o livro tem vários momentos, assim, fantasiosos, coisas que realmente não condizem com a realidade e tudo mais, tem certos aspectos que eu acho que deveriam ter se aproximado mais da realidade, né, no sentido de, por exemplo, a gente tem ali realmente um caso complicado acontecendo ali na universidade, envolvendo, assim, mortes de alunos e um tom de como se as coisas não fossem, assim, tão sérias. Então, assim, esses aspectos eu acho que tinham que ter se atido mais, né, à realidade. O mistério em determinado momento ele fica mais em segundo plano, ele acaba focando mais, então, nessa questão do triângulo amoroso, nas dúvidas da Malu sobre o que ela faz, o que ela deixa de fazer. E a própria resolução do mistério no final acabou também me decepcionando. Achei que, assim, a resolução como um todo acabou ficando meio boba, com motivos que foram, assim, muito artificiais, muito, de certa forma, meio forçados. E o livro acabou de um jeito que eu fiquei... como assim o livro acabou? Pelo que eu acabei vendo, a intenção é que o livro tenha, né, uma continuação, mas ainda assim, ele acabou num momento que... não parecia um final. Então, assim, o livro, ele teve uma leitura que foi bastante divertida, que foi bastante envolvente, então não foi algo que foi arrastado de ler, mas que por causa do desenvolvimento das personagens e da trama como um todo, acabou, infelizmente, me decepcionando e não me fazendo gostar do livro como eu imaginei que eu gostaria. Quero saber como é que tá o desenvolvimento do desafio de vocês, contem pra mim aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar aqui nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo!